Olá, olá! Estamos ao vivo em mais uma live aqui da Atitude de Nutrição. Eu sou Carolina Opkelk, nutricionista, criadora da Atitude de Nutrição. E hoje, separei para a gente conversar com o tema que... Ah, Melissa já entrou por aí, ó. Mel, acho que você vai gostar desse tema. Foi você que me inspirou, aliás, nessa conversa que a gente estava tendo agorinha. Oi, Vanessa, Ingrid. Vamos falar sobre como escolher temas para posts, para lives, como falar sobre assuntos que não pareçam mais do mesmo, que não pareça que você está copiando a colega nutricionista. Sabe quando você pensa num tema assim e aí parece que está todo mundo falando a mesma coisa? Que você, nossa, não está trazendo nada de novo. Ah, mas aquela colega já falou disso, como é que eu vou falar? Será que isso interessa os pais, né? Que temas que eu tenho para trazer de informação para as suas famílias nas redes sociais? E também é que agora, nesse momento, a gente está falando mais de rede social, porque esse é o movimento que a gente tem para fazer os conteúdos, as informações chegarem para as famílias. Mas também poderia ser, em outro momento, pensando aí numa palestra de interesse das pessoas, que você pudesse fazer ao vivo, num convite para dentro do teu espaço ali do consultório para receber algumas mães, para conversar sobre algum tema com elas. Então, a gente vai falar sobre temas que interessam essas mães, principalmente, né? Como eu faço para reter essa atenção? E se interessa a vocês, se interessa, manda coraçãozinho aí. A Mel, eu sei que interessa, porque a gente estava até conversando ainda há pouco, né? Ela me perguntou, falou, poxa, Carol, eu consegui agora aqui, estou embalando na parte de live, né? Fiz live, que era um desafio, às vezes, para muitos profissionais. Você ir lá e você gravar um vídeo, fazer uma live para uma rede social, é difícil, é desafiador. Eu sei como é, né? A gente não nasce youtuber, diríamos assim. E aí, às vezes, a gente consegue vencer esse desafio até. Mas fica, que temas que eu posso usar? Que temas podem ser interessantes? E eu sei que essa é uma dúvida de muitas, mas muitas, muitas nutricionistas, porque várias das minhas alunas, logo que elas vão chegando no curso, elas já vão perguntando sobre isso. Vocês aqui também, direto, me perguntam sobre isso. E eu entendo essa dúvida de vocês, porque é algo também pelo qual eu já passei, no sentido de, eu trazia temas, às vezes, para me comunicar com as famílias, acreditando que eram temas relevantes. Então, eu ia lá, separava um tema e na hora que eu trazia esse tema para a conversa, não tinha tanto interesse. Sabe quando você vê que as pessoas, elas não, parece que elas não interagem tanto, que não tem tanto interesse quanto você imaginava que teria? E aí, eu só fui entender isso um pouco mais para frente, conforme eu fui estudando mais sobre comunicação, conhecendo mais sobre isso, né? Que eu fui entender que eu cometi um erro muito grave, muito grave mesmo, e que isso impactava com toda a certeza, o porquê essas pessoas não tinham, talvez, esse interesse que eu imaginaria que elas teriam, né? E sabe qual que era esse grande erro? Querem saber qual que era esse grande erro? Coloca aqui para mim, ó, o que vocês acham que era esse grande erro? Coloca para mim aqui nos comentários para eu ver se vocês imaginam o que era. Mas eu vejo que uma boa parte de, não só nutricionistas não, viu, profissionais da área da saúde, acabam cometendo esse erro, que é a gente falar, né, de temas que nos interessa, que a gente julga como necessário, né? Uma coisa que vem de nós, do meu ponto de vista. E aí, eu vou te convidar para imaginar uma situação. Imagina que você está num local, né, que tem algumas pessoas conhecidas ali, mas vocês não são amigas, vocês se conhecem, né, já ouviram falar uma da outra, e você senta para conversar com, ali num grupo, e naquele grupo estão falando de temas aparentemente muito relevantes, eles estão numa conversa ali, interativa, e você senta, você parece que caiu de paraquedas naquele lugar. Que não faz sentido nenhum o que eles estão dizendo, mas eles estão interessados. Sabe por quê? Porque comunicação tem a ver com mais de uma pessoa, né? Não é só sobre o que eu quero falar, mas é também sobre o que o outro quer ouvir. Esse eu vejo que é um dos principais erros. A gente querer ficar falando aquilo que não é o que o outro quer ouvir. E eu entendo que, enquanto profissional da área da saúde, muitas vezes a gente vai ter que trazer temas que as famílias não necessariamente estão muito afim de ouvir, sabe? Que vai ter que fazer algumas mudanças ali para conseguir mudar o que eles vêm buscar no consultório da Nutri, ou na atividade de ano da escola. Mas, gente, existem momentos. Uma coisa é a gente falar sobre alguns assuntos dentro de atendimento, dentro de atividade, né? Outra coisa é a gente falar sobre alguns assuntos em rede aberta. Então, eu vejo que às vezes a gente traz alguns tons de bronca, por exemplo, para a rede, né? Que a gente vem trazer temas super relevantes, mas num tom de bronca. Quando, na verdade, o que mais precisa são de acolhimento. Então, esse era um erro que eu tinha. Eu queria, sabe, tirar a venda, assim, dos olhos de todo mundo. Como é que você dá esse ultraprocessado para as crianças? Como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Como se a culpa, ali, entre aspas, fosse daquele adulto que deveria saber, na minha cabeça, o que estava fazendo. E eu queria, então, ficar falando, 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 falando de uma coisa e de uma maneira que não era necessariamente do jeito que eles queriam ouvir, né? E isso, quando a gente fala de comunicação, é tão importante, porque quando você se sente, lembra da história que eu estava falando? Você está lá num grupinho e você se sente deslocado. E não é nem deslocado, mas você não se sente interessado pelo que está sendo conversado. É porque, provavelmente, aquela conversa, não é porque ela não é interessante, mas é porque ela não te interessa. Eu lembro de uma história que eu ouvi uma vez, de uma pessoa, que ela falou que ela ficou por muito tempo, né, conversando ali com uma outra pessoa e tudo mais, não vou citar aqui os nomes, mas eles ficaram por muito tempo conversando e tudo, tudo que uma dizia, parecia que a outra já conhecia ela fazia anos, fazia anos. E aí, no final da conversa, uma delas comentou, falou assim, nossa, parece que eu te conheço faz tanto tempo. E ela falou assim, olha, eu preciso te dizer uma coisa, isso, essa sua sensação, eu faço isso acontecer o tempo inteiro. Por quê? A gente falou por muito tempo daquilo que você gosta, daquilo que te interessava. Então, eu sei que, de alguma maneira, quando a gente fala sobre o que interessa ao outro, né, a gente tem mais possibilidades de fazer com que esse outro preste atenção. Então, eu te pergunto, você sabe o que interessa às mães? Você sabe, se você trabalha com escolas, o que interessa às escolas? Você sabe o que essas pessoas querem e precisam ouvir? Porque essa ideia, essa retirada do conteúdo, do que a gente vai falar, né, tema de live, tema de palestra, tema de texto, tudo isso, igual os jornalistas fazem, eles têm que ser pesquisados antes. Não faria o mínimo sentido eu falar de um tema ou escrever sobre um tema que as pessoas que estão ali não têm interesse em ouvir. Então, o primeiro movimento que a gente precisa fazer é de conhecer muito bem essas pessoas. Eu vi que passaram umas alunas minhas por aí, e elas, né, elas sabem, eu já até contei sobre isso, inclusive nos últimos encontros ao vivo, que no começo eu senti um pouquinho de vergonha, né, não era vergonha não, era meio intencional, sabe? Mas uma eu era mais envergonhada e outra eu também fazia isso intencionalmente. Eu não ficava falando para as pessoas que eu era nutricionista quando eu ia num lugar diferente, porque eu não queria que eles ficassem me perguntando quantas calorias tinham as coisas, tinha ranço disso, sabe? Isso já deve ter acontecido com vocês também. Então, assim, não ficava falando. Até que eu entendi que quanto mais eu escutasse, eu soubesse sobre as pessoas, mais aquilo me trazia de informações importantes. Então, eu falava logo que eu era nutricionista, depois que eu venci esse ponto, para conseguir escutar mais as necessidades das pessoas. E eu comecei a entender que algumas colocações, né, Às vezes a gente tinha até temas semelhantes para dizer, de interesse mútuo ali, mas a forma como eu queria trazer, ou pelo lado que eu queria trazer, não interessava tanto aquelas pessoas. E um dos movimentos que eu preciso te dizer é, você precisa conhecer muito bem o público com quem você trabalha. Você precisa conversar muito com mãe, sabe? Entra em grupo de Facebook de mães, em grupo de WhatsApp, vai lá, conversa com o administrador do grupo, fala, ó, eu sou nutricionista, né? Se você é mãe, você já entra aí, fica lá como se fosse mãe, mas com o radar ligado. Mas se você não é mãe e quer entrar, vai, comenta, que você é nutricionista, que você quer estar lá para poder ajudar e tudo mais, que não é para ficar fazendo divulgação do seu trabalho. E fica com o seu radar ligado, veja as dificuldades. Eu lembro que quando eu mudei para São José dos Campos, aqui tem um grupo de parto humanizado, né? Na verdade, não é só sobre parto, mas é um grupo de mães, elas falam muito sobre parto humanizado lá, aí tem sobre amamentação, aí tem um pouquinho sobre introdução alimentar, tem sobre a gestação, e elas trocam muito essas informações. Gente, a gente vai lendo as formas como elas colocam, as dúvidas que têm a ver com alimentação, é claro que rolam muitas outras coisas nesse grupo, mas de lá sai tanto, tanto, tanto ouro para a gente olhar e falar, nossa, as pessoas têm dúvidas sobre isso, que para mim, nutricionista, parece que é banal, sabe? Eu lembro que uma vez nesse grupo, teve uma mãe, porque para mim é assim, ah, beleza, não tem que dar chazinho para beber, né? E teve uma mãe que entrou lá e perguntou quais os horários para as outras mães, qual era o melhor horário para dar o chazinho para o bebê, sabe? E se eu trabalhasse com nutrição ali de gestantes, de puérperas, eu falaria no meu Instagram naquela época justamente sobre chazinhos, mas para mim nem passava na minha cabeça ter que falar aquilo, porque eu vi lá no grupo, vi que era o interesse, e assim existem grupos de várias e várias coisas, gente, grupos de crianças que não comem, grupos de crianças obesas, grupos de crianças alérgicas, e aí você liga o seu radar, entende? Para pegar essas informações, o mapa da empatia, que inclusive eu já falei numa outra live, já falei até em post, ele é essencial também de ser feito, de ser trabalhado, para dali você entender um pouco mais sobre esse seu público. E o que eu percebo da grande dificuldade que a gente tem, que tem uma forma de se superar, é a gente deixar para pensar em temas na hora de escrever, sabe? Só agora, ah, vou sentar, hoje eu preciso fazer um post, não tem post ainda, eu vou sentar para fazer hoje, eu vou pensar no tema da minha live dessa semana, do meu material de divulgação, e eu só penso nisso na hora que eu tenho que escrever. Não, você precisa estar com o seu radar ligado sempre, estar vendo o que está acontecendo, do que as pessoas estão falando, sabe? Para trazer isso no momento oportuno para a sua comunicação. E não só trazer esses temas, mas trazer também de uma maneira diferente. Eu acredito que um movimento muito legal da gente fazer é a gente ver o que as pessoas estão falando, como as pessoas, as outras nutres estão falando sobre aqueles temas que vão ser ditos mesmo. Não adianta a gente querer fugir do que é uma alimentação saudável, né? Não tem, não tem uma maneira mágica para isso. Isso não existe. Falar sobre alimentação infantil, falar sobre alimentação saudável para as crianças, a gente vai cair sempre, sempre, sempre em temas muito semelhantes. A gente vai falar sobre dar tempo para a criança, a gente vai falar sobre ter todos os grupos alimentares, sobre ter variedade, sobre desembalar menos. Entende que os pontos, eles são sempre muito semelhantes, mas de que outra maneira, de uma maneira que ninguém diz, que ninguém aborda você, pode falar. Se todo mundo está explicando da maneira X, como você pode explicar algo muito semelhante de outra forma? E aí essas são as horas da gente levantar, sabe? Um pouco nossa criatividade, a bandeira ali da criatividade. Inclusive eu fiz uma live aí no passado, não lembro se essa ficou salva no YouTube, mas posso até fazer de novo, se for interessante para vocês, até coloca aqui para mim, ah, eu quero live da criatividade, né? Porque eu acho que não ficou salva não, foi numa época que eu estava fora, enfim, eu acho que não ficou. Mas o ponto é, a gente poder exercer essa criatividade de falar o mesmo de maneira diferente. Eu estava vendo os grupos, nem respondi, tenho que voltar lá ainda para responder, mas as meninas estavam falando sobre o tempo, né? Sobre as mães quererem que muito rapidamente a gente resolva questões que às vezes eles demoraram anos para chegar naquilo, que foi, sabe, coisa de um, dois, três anos para eles chegarem naquela situação e eles querem que a gente resolve um atendimento, né? Então eu falo muito sobre o tempo com as famílias e aí não é que eu viro e falo daquela forma que todo mundo fala, no sentido de, olha, a sua criança vai precisar de tempo, né? Não foi, do jeitinho que eu falei para vocês, imagina se foi um, dois, essa criança já tem três anos que ela vem aprendendo sobre tudo isso e agora para a gente mudar, a gente vai precisar de paciência, eu preciso que vocês sejam perseverantes, né? Se eu vou trazendo dessa maneira, que é a mesma que ele escuta em outros lugares, talvez isso não entre na cabeça dele, não interesse ele, sabe? E aqui eu estou dizendo tanto para você falar em atendimento quanto você poder falar nas redes sobre esse tempo de mudança. Se você vai e faz comparativos, se você usa metáforas, né? O que são metáforas? Metáforas são formas de dizer o mesmo, né? O mesmo conteúdo, mas contando uma historinha, contando de uma maneira diferente. Se você vai e usa uma metáfora do tempo, isso pode fazer muita diferença para eles. Eu falo da poupança lá, do investir na poupança para eles, falo, ah, você pega um porquinho, imagina que todo dia você põe uma moedinha no porquinho, né? Todo dia que você põe. Se você está pondo lá todo dia essa moedinha e está trabalhando, quando você vai e de repente chega um dia que o porquinho enche, que você quebra, nossa, você tem uma conquista muito maior. Você pode pegar todas aquelas moedinhas que levaram tempo. Você põe uma por dia, uma por dia, uma por dia, e isso te dá um montante no final de algum tempo, né? De, às vezes, semanas, às vezes, meses, para algumas pessoas anos para conseguir guardar, dependendo ali do tamanho do porquinho, né? Para você conseguir ir pegar esse dinheiro e investir em alguma outra coisa, comprar alguma outra coisa para você. E quando você olha aquilo, parece que foi muito fácil, mas você sabe do seu esforço diário. Quando a gente fala da alimentação, a gente vai ser como se estivesse depositando lá do porquinho uma moedinha por dia, um novo comportamento pequeno, uma nova conquista de 5 centavos, 10 centavos, 50, 25, 1 real, mas uma por dia. para que daqui a algum tempo a gente olhe e some tudo isso e aí a gente consiga um resultado maior. E isso vai levar tempo. É um investimento. Agora, se a gente não começa hoje, esse dia não chega. Não quero esperar que o dinheiro, de repente, vai cair, né? Que você vai conseguir aquele mesmo dinheiro do porquinho se você não guarda. Então, a mesma coisa a gente vai fazer. Por isso que eu falo, são temas iguais, mas a gente pode trazer de uma maneira diferente. Entende? Eu sei que os pais precisam ouvir sobre isso, né? Eu sei que eles têm interesse de saber quanto tempo leva, porque eu converso com eles, eu escuto sobre eles, eu fiz mapa da empatia e tudo mais, né? Eu sei que eles querem agilidade, que eles têm pressa. E eu posso trazer e falar de uma maneira diferente. Porque todo mundo, às vezes, fala com Ah, precisa de tempo, paciência. Você não conseguiu isso em uma semana, então não vai ser em uma semana que vai mudar. Pera lá, vamos explicar de outra maneira. Então, quando a gente fala de construir esses conteúdos também, de definir temas para se falar, não é só definir temas, mas é definir como você quer falar. Faz sentido isso para vocês? Sim? Então, gente, o que eu acabo orientando, né? E vejo que, para mim, isso dá muito certo, mas você pode encontrar também outras maneiras que dão. Eu estou sempre com o radar ligado, eu falo assim, sabe a anteninha? Para conseguir pegar essas informações, você pode ter um bloquinho no seu celular, um bloquinho de notas, ou então, se você é mais do papel, anda com uma cadernetinha, coisas do tipo, porque uma hora que você está conversando com uma mãe, uma hora que alguém te manda uma mensagem, que você lê um comentário ali no post de alguém, né? Que você está acompanhando, que você viu algo que falasse sobre alimentação, que você, hum, essa ideia aqui, ó, isso daqui é de interesse das mães, hum, isso daqui que ela me falou, dá para eu colocar como tema. Você vai fazendo um arquivo ali, sabe? Que fique com vários temas que você possa falar. Não deixa para pensar isso só na hora mesmo que a água bate no rumbum, sabe? Que você tem que ir lá e fazer. Não deixa, vai fazendo um caderninho de temas. Outra coisa que você pode fazer, você pode perguntar para as pessoas. Eu, aliás, depois, por favor, procurei uma foto, ela é uma foto recente lá no meu Instagram, eu estou assim, com uma carinha de pensativa, né? E eu coloquei lá naquela foto. Fala para mim que temas que interessam vocês, Nutris, para a gente trabalhar nas lives. Esse daqui, né? Até tinha saído lá como sugestão também. E aí você pode perguntar isso para as mães também. Que temas te interessam? E se você ainda não tem tanta audiência, tanta gente que te segue, sabe? Cata as mães da tua família e pergunta. Olha, se você pudesse tirar dúvidas sobre alimentação infantil, quais dúvidas você tem? Do que você quer ouvir? E anota tudo isso. Imagina as situações também. Eu imagino muito as situações que as pessoas estão vivendo, sabe? Aquele exercício de a gente parar e pensar o que será que essas pessoas estão precisando agora? Por isso, também eu escolhi esse tema, porque eu sei que está todo mundo agora... Vocês viram, né, gente? Que o CFN prorrogou um pouco mais aí até... Ai, eu não lembro a data certinha, mas está até ano que vem, ali por março, mais ou menos, né? A prorrogação dos atendimentos online. Então, não adianta. Isso daqui, ó, o online, ele é mais do que uma realidade nesse momento. Para algumas localidades do Brasil, não está dando para atender presencial, né? Dependendo de como estão as coisas. Então, a gente precisa também entender que não é só sobre não conseguir, em alguns momentos, atender presencial, mas é também não ter aquelas divulgações presenciais que funcionavam. Eu adoro divulgação em escola. Eu até, né, falei para vocês que eu mudei de casa, aqui na frente de onde eu estou morando agora, tem três escolinhas que eu já estou de olho, mas estão fechadas. Não tem divulgação agora para eu ir lá e fazer para os pais dessa escola, para atendimento, né? Então, a gente precisa entender que a gente tem que usar isso daqui também, sabe? Esse canal que é gratuito. Eu falo gratuito entre aspas, porque de alguma maneira existem pessoas que pagam também para divulgação. É possível, inclusive, você pagar, mas isso é tema para um outro momento. Mas a gente poder trazer essa divulgação para cá. E a melhor divulgação que existe para a gente fazer é a gente falar daquilo que as pessoas querem ouvir. É a gente trazer temas que sejam interessantes para elas. E eu só consigo definir temas interessantes se eu conheço a pessoa. Aí, sabe, quando a gente conversou, você que está aí já faz algum tempo, estou vendo que o Kilsson está aí, né? Que já está desde a época da Semana NutriKids, que a gente falou sobre ir definindo nicho. Se você um dia quer falar sobre nutrição materno-infantil, um dia quer falar sobre idoso, outro dia sobre esporte, outro dia sobre emagrecimento, não vai ter Instagram que aguente, gente. Não vai ter live. Porque as pessoas, elas querem coisas diferentes. São pessoas em situações diferentes. Então, definir que pelo menos a materno-infantil acho que é o mínimo do mínimo. E aí, você precisa definir na sua rede social, preferencialmente, com quem você mais vai falar. Ai, Carol, mas eu amo atender desde introdução alimentar até adolescente. Está tudo bem. Se você gosta, se você consegue estudar sobre isso, né? Todos esses temas. Se se sente confortável atendendo todos esses públicos, maravilha! Continue atendendo, não tem problema, tá? Mas eu quero que você entenda que a sua divulgação, ela vai ter que focar mais em algum grupo. Porque se eu, sou mãe de uma criança de 4 anos, né? Tô sofrendo com a criança que não tá querendo comer. E você fica, um dia na semana aposta pra mim, o outro dia você aposta pra introdução alimentar, o outro dia é pra crianças de idade escolar, o outro dia é pra adolescente, o outro dia é pra gestante, sabe? Eu demoro uma semana pra ter alguma informação sua de novo, eu vou seguir. Então, quem fala disso todo dia? Então, também tem esse cuidado pra se ter, né? Mas voltando na parte de escolha de temas, a partir do momento que eu defino ali duas ou três tipos de mães com as quais eu vou conversar, então vou conversar com a mãe da introdução alimentar, com a mãe da criança com seletividade alimentar, né? E com a mãe, por exemplo, de uma criança obesa, eu consigo sentar e pensar o que é que essas mães têm de interesse? Não na minha visão de nutricionista, como mãe mesmo. O que essas mães pensam, o que essas mães querem de informação? Opa, cadê aquele grupo? Deixa eu dar uma olhadinha. Cadê aquele lugar da minha família? Deixa eu dar uma pesquisada. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Aí você pega tudo isso, todas essas informações e vai partir pra um segundo momento, que é você planejar o seu próximo mês. Quando a gente planeja com um pouco de antecedência, faz muito mais sentido essa construção, né? Eu sei que na semana 1 do meu mês, essa é uma live sobre o tema de introdução alimentar. Tem aqui, eu já consegui levantar 6 temas. Então, vai ser um pra esse mês, um pro próximo, um pro próximo. E você já distribui isso. Entende que fica muito mais fácil se você se planeja. Igual quando a gente se planeja com um questionário pré-consulta. Você pega lá o questionário e a pessoa já te responde várias coisas. se você consegue mais preparada pra um atendimento ou preparado. Então, é a mesma coisa. Se eu consigo me preparar previamente pra construir a minha divulgação, isso é muito melhor. E essa divulgação tem que ter a ver com o que as pessoas querem ouvir, tá? Outra dificuldade que eu vejo que os profissionais de saúde têm, eu me incluo muito nisso e eu tenho que estar o tempo inteiro pensando sobre quando eu vou conversar com as pessoas, é o cuidado com os termos técnicos, né? Muito cuidado com a forma de dizer. Quem é aluna, por exemplo, da formação em coaching nutricional infantil, elas ganham até um bônus lá, que é uma palestra de vendas, de ofertas, de serviço. E a palestra, se eu não me engano, ela chama assim, é como fazer as crianças gostarem de brócolis como gostam de chocolate. Por quê? Porque eu já ouvi de mães que falavam assim, nossa, eu queria que meu filho gostasse de tal legume, de tal verdura, né? De tal fruta, igual ele gosta de chocolate, igual ele gosta de doce. E eu falei, isso dá um ótimo tema de palestra. Eu vou falar de algo que é importante, que é falar sobre, dentro dessa palestra, alimentação saudável, sobre como doce pode caber, sim, num contexto de alimentação saudável, mas como que eu vou estimular essa criança ao consumo de outros alimentos, né? E aí eu venho e trago o mesmo tema, que seria falar sobre alimentação saudável e coloco num título mais interessante pra eles. Percebe? A sutil diferença? O que vocês acham que chamaria mais a atenção de uma mãe? Ela não tá passando lá vários, várias nutres convidando elas pra uma live ou pra um post, pra ler? O que chama mais a atenção? Alimentação saudável na infância ou como fazer uma criança gostar de brócolis como gosta de chocolate? Opa, meu filho não gosta de brócolis, ama chocolate. Eu realmente tenho dificuldade com isso, deixa eu ver, tenho certeza que o segundo tema me interessaria mais. Então, pensar um pouquinho fora da caixinha também, no sentido de arrumar a fala, lembra que eu falei? De a gente tentar passar essa parte dos termos técnicos e é até engraçado, uma outra aluna minha, a gente conversando, ela fez um texto super legal, né? A gente tá trabalhando essa questão de comunicação dela e ela fez um texto, tudo, e ela falou assim, ah, Carol, esse texto foi tão bom que aí as mães pediram pra eu fazer um, acho que umas mães pediram, enfim, ou se ela decide eu fazer, não importa, mas foi fazer uma live sobre o tema. E ela foi, o que ela trouxe de título foi justamente algo assim, eu não lembro o título exatamente, mas era algo bem técnico, do tipo, como ter uma infância totalmente saudável, como ter uma infância muito nutritiva. E eu falei, será que as mães procuram isso realmente? tendo que as mães devem querer, sim, que seus filhos sejam saudáveis, né? Querem entender mais sobre os alimentos, mas isso ela pode encontrar em qualquer Instagram de qualquer nutricionista, porque qualquer uma de nós, espero eu, né? Podemos falar disso com precisão, porque espero que você aí desse outro lado esteja constantemente se atualizando. Então a gente, qualquer uma de nós poderia falar com esses termos técnicos, mas se você traz um elemento ali surpresa pra ela, né? Ou então, traz de uma outra forma, será que não se chamaria mais a atenção? E aí a gente chegou num tema que seria algo do tipo assim, ah, cinco segredos pra ter um filho altamente saudável, algo do tipo, porque, opa, segredos me interessam mais, né? Eu tenho mais curiosidade, então usar também da curiosidade pra trazer essas pessoas pra ouvir o que é necessário, pra ouvir sobre alimentação saudável, também é muito interessante, porque aí, gente, a gente tá fugindo do mesmo. Vocês perceberam que eu fui trazendo vários elementos, vários pontinhos aqui, enfim, live é assim mesmo, a gente vai trazendo vários pontos pra vocês poderem absorvendo, em aulas a gente consegue mais a fundo, mas aqui o que eu quero, a minha intenção, é que vocês tenham despertar pra esse olhar, porque, olha, de verdade, eu acredito tanto, tanto que a gente, enquanto profissional, tem uma quantidade a contribuir tão grande, tão grande, e aí a gente fica querendo lutar, de, ah, me escuta, me escuta, não vai escutar a tal da blogueira, não vai escutar a tal da marca XYZ, que tá lá falando sobre alimentação, sem sequer ter uma nutricionista por trás, não, vem escutar de mim, porque eu tenho essa informação pra te dar, eu estudo, eu faço curso, eu faço pós, eu leio livros, artigos, mas aí na hora da gente falar e te colocar, a gente esquece que isso é uma conversa, que postagem, que live, que construção de conteúdo, que palestra, é uma conversa, não é aula, a gente precisa entender que esse é o momento de sair um pouco do papel que a gente, por anos, é submetido, que é ir de lá e apresentar trabalho, né, pros colegas de profissão, pros professores, entender que isso é uma conversa, que a gente precisa trazer outras palavras, então, façam essas pesquisas, sabe, conversem mais com mães, entendam mais dessas mães, façam essas listinhas, o que é que você tá passando nesse momento, o que é que você tá sofrendo, um outro jeito que é muito legal de levantar conteúdos pra se falar, são as dúvidas dos próprios pacientes ou clientes, se você trabalha com escola, que você já tem, sabe aquelas dúvidas que chegam em horário de atendimento ou quando você tá prestando um serviço pra escola, o dono levanta, gente, se ele tem essa dúvida, né, isso significa que outras pessoas provavelmente tem também. Então, no final de cada atendimento dá pra você sair repleto de ideias pra conseguir falar pra outras pessoas, tá? Aqui são algumas formas que vocês podem pensar nessas construções. O que eu acho também que vale a pena na hora que vocês vão avaliar e principalmente pra temas de lives que eu converso e tudo mais, é vocês pensarem em temas que vão além só da nutrição infantil. Porque lembra que aqui, beleza, vocês estão falando sobre alimentação infantil com as famílias, mas vocês estão falando com uma mãe, não com a criança. Então, o que é que você pode trazer de informação que vai além pra essa mãe? Que poderia, que ela poderia olhar e falar, nossa, aquela nutri tem um cuidado tão especial, sabe? Ela, além de trazer tudo aquilo de informação para os meus filhos, ela também lembra de olhar pra mim, de cuidar de mim. Quem é mãe aí? Passa por isso de às vezes achar que só, né? É só pro filho, é só pro filho, é só pro filho. E aí fala, poxa, aquela profissional lembrou de falar pra mim. Então, isso é muito especial, sabe? Pra gente trazer esse tipo de informação pra eles. Enfim, espero que tenha aí dado boas ideias pra vocês e agora coloca pra mim aqui nos comentários. Vocês têm dúvidas sobre esse assunto, que vocês queiram perguntar. Pode colocar aqui nos comentários que eu vou respondendo. Tá certo? Opa, apertei aqui, ó. Aliás, eu apertei sem querer o ponto de interrogação, que é onde fica a caixinha de perguntas. Vocês viram que ontem, mudando um pouquinho de assunto, eu coloquei do que os pais não comem, né? O que é que seu pai não come mesmo você sendo nutri ou morrer de rir, gente? Tem umas coisas assim, tem um pai que nem água bebe. Eu falei, é, às vezes é difícil com os pais. Mas que bom que nós temos outros pais aí, para incentivar que estão no começo da vida com as suas crianças para poder incentivá-los, né? Isso até, ó, dá um tema de post. Fala, poxa, o que é que você não come agora na sua, na sua vida adulta que você queria que seu filho comesse? E aí tem interação, as pessoas vão lá, respondem, falam, né? Tudo isso. as meninas não andam sempre maravilhosas, obrigada, Andressa. Bem, o que eu percebo, gente, é que tema para falar tem de monte, tá? Não queiram fugir dos temas e reinventar a roda porque isso não existe. O tema em si, de central, é sempre o mesmo, é sempre alimentação saudável, é sempre partilha, desenvolvimento da criança, agora, a forma que você pode falar, tá? Isso muda. E o jeito que as suas mães querem ouvir, aquele exemplo do brócolis, ele é bem nítido, assim, quanto a isso, tá bom? É isso, mulherada. Um beijo para vocês, muito obrigada pela participação, vou deixar, se tudo der certo, essa live salva para vocês poderem ver depois. E eu espero que vocês possam de verdade divulgar aí a voz de vocês, chegar a mais famílias, conversar com mais famílias e poder sempre levar para frente uma fala de uma nutrição mais gentil, mais amorosa, uma nutrição que as pessoas entendem, né? Que não seja sobre macro e micronutriente, mas que seja sobre alimento, que seja sobre felicidade, tá? Conversem mais, aumentem essa habilidade de conversar mais, entra nos grupos, vai lá, pergunta, se dispõe, seja interessada, seja interessada também, né, que o assunto está por aí. Às vezes a gente fica falando aqui, eu falo mais no feminino porque eu sei, eu estudo sobre a minha persona, eu sei que a maior parte das pessoas que estão aí do outro lado são mulheres, mas a gente também tem os homens nutricionistas fazendo trabalhos maravilhosos por aí. Então, sejam interessados, conversem mais, falem mais com as pessoas. Antes da gente ser nutricionista, nós somos seres humanos e quem está do outro lado, aquela mãe do outro lado também é, e ela quer um outro ser humano com quem ela possa conversar, né, e ela quer também que você leve as informações que ela não tem. Então, faça isso de um jeito que ela possa entender, tá bem? Andressa falando aqui, o coaching nutricional infantil está sendo maravilhoso, ai, que bom que você está gostando, Andressa. Aliás, eu, no final do mês, estamos abrindo nova turma para o coaching, se tudo der certo, já estou com a equipe aqui se organizando para a gente tentar abrir porque tem um pessoal aí que está pedindo, né? E é isso, um beijo para vocês, nos vemos segunda-feira que vem às 18h. e é isso. 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 E é isso.